...vivendo esse momento histórico nos seus 44 anos, time do Vinícius Eutrópio e que nesse momento é recepcionada então pelo Camp Nou é claro que não poderia faltar o bom pagode, o bom samba do Brasil legal, todo o reconhecimento aí do estádio, os jogadores da Chape aplaudindo também a presença do torcedor o momento de celebração para a vida acima de tudo é assim que os jogadores, integrantes da comissão técnica, dirigentes têm falado a respeito desse momento único nessa história de 44 anos da Associação Chapecoense de Futebol você imagina né? quando que a Chape imaginou que poderia estar no gramado do Camp Nou enfrentando Messi, Iniesta, Luizito Soares nesse primeiro ano de reconstrução da Chape ainda claro, dolorida, sofrida pela dor da perda dos jogadores da comissão técnica, mas também celebrando a vida né? como é o caso de Jackson Follman chamado no centro do gramado, vestindo o uniforme da Chapecoense Neto também nesse momento foi chamado Neto é mais um que será homenageado por todos olha que imagem maravilhosa torcedor da Chape no Camp Nou orgulhoso e ele, Alain Ruschel esse é o milagre da vida e todos nós vamos acompanhar o retorno do Alain Ruschel 252 dias após aquele momento que marcou a vida de todos emoção do Neto não segurando as lágrimas e não poderia ser diferente Follman também chorando e chorando muito Iniesta, capitão do Barcelona, vai falar boa tarde boa tarde a todos dando boa tarde a todos hoje é um dia muito especial recebemos em nossa casa ao Chapecoense um dia muito especial por receber a Chapecoense na nossa casa que pode estar aqui, viver esta experiência e espero que seja inolvidável e acreditando que seja para Chapecoense um momento inesquecível e que tomara que seja inesquecível ali o presidente Maninho os gritos de vamos, vamos, Chape saudando os novos companheiros entre eles o Marlon a guerra do Feminense Ernesto Valverde o novo comandante o apoio do torcedor pedindo que o torcedor compareça nos momentos bons e nos ruins e o tradicional a tradicional frase, né? visca a Barça força a Barça e aí o técnico Ernesto Valverde como ha dicho Andrés é um dia muito especial para todos hoje comienza em nosso estádio uma nova temporada um novo reto que esperamos que seja apasionante espero que seja uma temporada apaixonante o Ernesto Valverde nas suas primeiras palavras sabemos que entre todos podemos conseguir nossos objetivos e trataremos de trabalhar para estar à altura de nosso clube prometendo muito empenho muita dedicação para atingir os objetivos receber o Chapecoense um clube que ha sofrido muito estes últimos meses e que cuenta com toda a nossa solidariedade muitas gracias e visca a Barça também dando a sua palavra de carinho ao time da Chapecoense ao clube Chapecoense momentos tocantes realmente antes da bola rolar porque convenhamos que a disputa do troféu Juan Gamper em si ela fica em segundo plano dada a circunstância do jogo dada a carga emotiva que nós teremos acima de tudo por Alan Ruschel que eu repito hoje volta a jogar futebol após 252 dias não só joga ele reinicia a sua vida esportiva ganhou uma segunda oportunidade na vida já está reconstruindo a sua vida com muito empenho com muito sacrifício com muita dor com muita luta se restabelecendo e no campo esportivo também tendo a oportunidade hoje de fazer aquilo que gosta aquilo que ama que é jogar futebol e nós somos testemunhas desse milagre Alan Ruschel em campo com o time da Chapecoense ali a bandeira que vai formando a frase força Barça em toda a cerimônia que antecede o início da disputa do troféu Juan Gamper na sua 52ª edição olha só que bonito o coração na cor verde e branca simbolizando o carinho também para o time da Chapecoense para a delegação brasileira momento de solidariedade o Barcelona foi um dos primeiros clubes após a tragédia do dia 28 de novembro do ano passado a se solidarizar com a Chapecoense os dois elencos vão se reunindo bem no centro do campo exatamente acima da imagem do coração em verde e branco mais uma vez ali o presidente Maninho Plínio Denez aplaudindo imagino que também muito emocionado por viver esse momento único o registro oficial da foto com os jogadores misturados mas o corte saiu jogando com o Héctor Paulista recupera o Barça Busquets tocou para o Messi a chance do primeiro agora é jogo meus amigos eu não desvi aí é escanteio e o juiz também não pode entrar assim pensando todo um jogo de festa de celebração senão ele pode se confundir a jogada inclusive foi legal jogada legal a gente está vendo a defesa grande defesa do Elias colocou a bola para escanteio é um jogo de festa então é fazer essa festa acontecer mas acima de tudo concentrado que é futebol todo mundo quer ganhar levar a taça para casa recupera o Barça Piquet tentou a tabelinha devolução Luiz e bateu para o gol segura mais uma vez o Elias agora o Juiz chama atenção a facilidade porque o Barcelona está jogando aí é porque a Chape está tentando sair jogando está tentando envolver o Barcelona o ideal seria lançar um pouco essa bola na frente para tirar os atacantes do Barça dali apenas o Internacional conseguiu o título em 1982 e olha o Barcelona e o Rakitic tentou o drible o Rakitic para apitar o primeiro o Deleufeu gol do Barça Deleufeu com enorme facilidade o time do Barcelona chega na cara do gol para fazer 1x0 Rakitic 1,2,3 com o proteste 1,2,3 o Rakitic deu um corte seco sensacional em cima do Luiz Otávio mais uma vez a tabelinha entre as pernas do Luiz Otávio e botou o Deleufeu na cara do gol para fazer 1x0 para o Barcelona Suárez está na cara do gol aí o Deleufeu dá uma olhada passou o Messi vai passar o Niesta ampla movimentação Busquets recebeu é bonito gol do Barcelona Busquets número 5 olha o deleite da torcida do Barcelona é como se fosse um teatro mesmo facilidade a movimentação a ultrapassagem do Messi e o Iniesta levam a marcação esses dois o Busquets fica na cara da meia lua sozinha é impressionante é bom de ver esse Barcelona sim e foi falta para a Chape a Chape bateu a falta na área quantos segundos depois cinco jogadores já estavam próximos ao gol da Chape o goleiro da Chape dá um chutão para o ataque de medida do Piquet com o Ayrton Paulista ganhou botou bem o Ayrton Paulista arrumou para a esquerda bateu para o gol o primeiro chute a gol da Chapecoense para passar um pouco para ver aquela adrenalina que está jogando no Camp Nou contra o Barça mais uma vez a arrancada você viu que o Lourenço trabalhou bem ali meio que botando o ombro e tal e protegendo para que a bola passasse para o Ayrton Paulista aí o Alan Rússio de volta jogando em alto nível cruzamento toque de cabeça do Luiz Otávio agora foi da esquerda do gol do Stegen futebol na Globo aqui é emoção aí o Iniesta só recapitulando do Barcelona na semi do City por 3 a 1 na decisão e aí o Deleuful tocou para o Messi defendeu Elias bateu de primeiro o Léo Messi cumprimentou Elias Elias é um menino caúcho de vacaria grande defesa dele e o Messi ali livrinho olha que defesa fez o Elias DVD na participação do Glauco base direto de Nova Harts no Rio Grande do Sul olha o Messi limpou carregou o Messi botou na esquerda Deleuful tentou para trás voltou para ele para o Messi gol do Barcelona sabe de quem Leonel Messi agora são 579 gols na cadeira 521 em jogos oficiais pelo Barcelona e aí o Messi envolveu o Moisés o Deleuful espera não fica impedido o Zotavi chegou a cortar a primeira mas na segunda ele buscou o Léo Messi e de Canhotinha inapelável 3 a 0 Barcelona